Mantendo o nosso espírito esportivo, social e... É um negócio que só quem dirige sabe quando está acontecendo, e isso é especial. É um trabalho que é repercutivo, que são técnicos, diretores de golpes... É criando uma geração que acredita naquela casa. Isso não merecia o Amélio. É uma história dele. Os quatro campeões mineiros, campeões mundiales de futebol mineiros, dois foram revelados pelo América, Gustão e Gilberto Silva. Então, realmente, são pessoas muito dedicadas, que trabalham pelo América, com muito tempo em futebol, todo o clube. Isso é muito bom para a função de caminhar. Nós, nós estamos ensinando as festas do Centenário em uma festa extraordinária. Um 100 anos é merecedor dessa fraternização dos americanos. Americano de ontem, americano de hoje, dos futuros americanos. Parabéns, parabéns ao América, por todos os seus 100 anos. Parabéns a todos os americanos que prestigiaram mais desse evento do Centenário. Eu acho que esse evento não podia ser diferente. Dizem que as nossas fãs não abençam, não são para mim. Mas que a qualidade, a presença, o amor de todo americano, faltou essa situação de todos os equipamentos da América. E, para nós, que estamos hoje no dia da América, a gente tem que ganhar um dever cada vez maior e, cada vez mais, fazer essa América do Brasil. E, de repente, nós esperamos um futuro muito grande para todo o futuro americano. É uma semana mágica. Na verdade, nós estamos completando hoje os 100 anos de um passado e muitos contribuíram para isso. E nós esperamos que, na verdade, nós estejamos fazendo um rato para que o nosso futuro seja ainda mais maior. E eu estou convencido disso com a união dos nossos talentos.